Fala folgados, aqui é o Falcão, mais de Vamos Jogar Fallout 4 no episódio passado Nós estávamos indo para a cooperativa Sunshine Tindings e no caminho nós encontramos essa masmorra Que eu tive que parar no meio porque o vídeo estava longo demais, então hoje nós vamos prosseguir a nossa aventura continuando A masmorra E tem uma bandida bem aqui do lado, eu tenho certeza absoluta King, pega cara, pega, cadê ela? Tem também uma torreta em algum lugar aqui, peraí, opa, já vi, já vi a torreta Deixa eu quebrar essa filha da mãe de torreta primeiro Para de atirar, filha da mãe Caramba Caramba, é infinito o negócio? Poxa vida, toma Cadê a maldita agora? King, pega, pega King, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Eu ouvi por aqui, não tem nada Tudo bem, estamos passeando por enquanto até eu achar essa maldita Que eu vou matar e aproveitar do corpo Uou, quase me acertou aqui Cartucho Cadê essa filha da mãe? Bom, eu não sei Será que é chefona? Não sei Cola mágica, água ras Opa, cartucho, cartucho Bateria improvisada Olha que beleza Será que eu pego isso daqui, folgados? Vou pegar, vai Custa nada Cadê você? Ah, olá Red turret Que isso? É uma Ela tem nome, folgados? É uma chefona, então não sei Bom Esse steam pack dói, cara Oi Olá Você tem nome Você tem nome? Que interessante Você é um chefão? Não sei Olha, ela tomou um steam pack, folgados Toma Mais um Toma Senha Opa Senha da reserva O nome dessa masmorra se chama Reserva Federação de Rações, folgados Interessante Ah, mira cintilante Tá, eu pego Chumbado Peitoral Opa, deixa eu ver isso daqui Olha, um peitoral chumbado, folgados Interessante Ah, vou pegar É Bom Eu acho que a gente não tem mais ninguém pra matar aqui, né King Game Mas é o seguinte Ah, vamos voltar Pra casa Né Simbora É Por aqui, isso Bom, então eu acho que aqui era onde ela dormia, quem sabe Olha Bem aconchegante Eu posso até dar um cochilo aqui pra gente pegar aquele bônus, né Recuperar também a vida Cherry Nuka Cartucho Que nós temos aqui, purê instantâneo Ovos recheados Yum, yum Opa O que que é isso daqui Eu tô pesado? Eu acho que eu tô pesado, folgados Eu tô pesado mesmo Puxa vida Então tá Não tem problema não Manual de Operações Secretas dos Estados Unidos É permanentemente mais difícil detectarem você agindo com furtividade Tá, eu tenho um desse já Para a minha irmã Red Olha, uma carta Então você precisa mandar mais daqueles bolinhos Caso contrário, o Tom disse que vai me cortar em pedacinhos Tô com medo Ele é um cara muito intimidador Por favor, mande mais bolinhos Pense na sua irmã Em mim Ela tinha uma irmã Puxa vida Eu acabei de matar a irmã dela, né A outra carta diz O que? Vamos ver Não sei por quanto tempo mais eles vão me deixar viver Se você continuar mandando esses suprimentos de merda Perdão, folgados De Merlin É Ovos cozidos? Fala sério Minha vida tá em risco aqui, Red Ouvi eles falando sobre o que vão fazer comigo Se o próximo carregamento não tiver coisas melhores, tá? Puxa vida Não se preocupe, mana É o nome da carta É da Red Que a gente acabou de matar Pra tal dali Droga, desculpa, mana Não sei o que aconteceu Eu tava cobrindo a entrada Como você mandou Tínhamos botado os infelizes Do Tom da Torre para correr E pá Lembro que Lembro de um rosto todo sujo Depois mais nada Quando acordei eu tava aqui Na cervejaria Bintown Com a cara feia Do Tom da Torre sorrindo pra mim Eles tem me tratado bem por enquanto Mas acho que é porque querem nossa comida Não entregue nada pra eles Ah, ela tem comida, folgados Ah, interessante Puxa vida É um manequim muito bizarro Esse manequim Que assusta um pouco Mentate, sanabolizante Nunca cola Quanto um cara Ninha latada Ah, principiante Opa, nós podemos abrir esse negócio Quem sabe Ah, hope Aproximação 1 Harm Uh, tamo perto Folgados Harm Ah, hum Nail Nail, hope Hum, pace Também não Vamos voltar Vamos tentar novamente Ah, não Não Live Lan Cacilda Mais uma vez Vamos lá, vamos lá Ah, a gente consegue Folgados A gente consegue Let's Hope Dunk Ah, como eu sou ruim Nessas coisas Que lixo Boys Blue Wife Ah, deu certo Desgraçados A Lily sumiu Controle das torretas Bom, eu quebrei todas as torretas Né Então, enfim Desativar Mesmo assim Ah, bom Deixa eu ler aqui Bom, no terminal Tava falando que a irmã dela Tal da Lily sumiu E aí, aparentemente A Red também sumiu Folgados Porque a gente matou ela E eu também Bom, deixa pra lá Não vou entrar em detalhes Ah, é por aqui que a gente sai Tem mais alguém por aqui Será que a gente deixou Alguma coisa pra trás Porque tinha muita porta Que não foi aberta lá, né No começo da masmorra Se eu não me engano Olá Será que a gente vai encontrar Esse tal de Tom Ou será que eu já matei ele Folgados Opa Comunidade Nós saímos Numa capela Folgados Olha, tem vários corpos aqui Carambas Um púlpito Ah, o que mais? Ah, esse aqui foi o lugar Que a gente saiu Tem uma maleta Que isso? Quem abriu a porta? Foi você quem? Você abre portas, cara? Puxa vida, meu amigo Você é excelente, hein? Amortecimento Tá, vamos pegar Eu ouvi coisas Eu ouvi coisas Aonde que a gente apareceu? Aonde a gente tava, né? Aonde a gente tava E aonde a gente apareceu Que eu não faço a mínima ideia Caracoles Eu não Bom, deixa eu olhar no mapa A gente tava exatamente aonde? Aqui, ó Até que a gente tava perto Eu tô achando que vou voltar lá, Folgados Pra ver se a gente deixou Alguma coisa interessante E também vou vasculhar aí A masmorra em off Daí eu volto Falando pra vocês O que eu achei Ou se eu não achei nada, né? Eu acho que a única coisa King, shh Eu sei que a gente já matou Quase todo mundo Mas vai que Tem outra pessoa aqui Ah, é o rádio Caramba, eu ouvi alguém falando Eu falo, ué? Eu jurava que eu tinha matado todo mundo Mas tudo bem Bom, eu acho que só faltou A gente vir aqui pro lado direito, Folgados Né? Esse lugarzinho maroto Por aqui tá tudo tranquilo Por enquanto Lararine Uma armadilha Que beleza Ué O que será que tem aqui? Hum Um É Não é um orifício, né? Na verdade é um corredor Escuro e úmido Sombrio Com luzes vermelhas Opa Pula Ah Ahá O que nós temos aqui? E opa É Tem cadáveres Uh, Stealth Boy Que me faz ficar invisível, né? Segundo vocês Por alguns momentos Granada Cocteau Molotovs Só isso, cara? Mais nada por aqui? Então tá bom Então vambora, né? Vamos lá pra cooperativa Sunshine Tidings Se a gente não achar nada no caminho, né? Quem que é? Olha, o que é? Esperto, né? Ele me espera Simbora, cara Tá Eu acho que a cooperativa É esse lugar aqui, folgado Isso tem várias casinhas Ah Estamos a 45 passos Se eu não me engano Aqui é um lugar de Camponeses, né? E eles vão pedir ajuda pra mim Eu acho Ou não Bom, eu não tô vendo ninguém por enquanto Ah Professor Gente Gente boa Olha que beleza Professor gente boa Beleza Gente boa É só você que tá aqui? Cadê? Bom, ele é amigo Porque ele não tá atirando em mim, né? Uh Tampa de garrafa, cartucho É você que matou esse cara aqui, meu amigo? Poxa vida Terminal Hum Nós podemos Enfim Quebrar esse terminal Quem sabe? Vamos ver, folgados Será que tem alguma coisa interessante aqui? Ah Above Ah Basic Ah Hates Não Carambas Calma lá, professor Caramba O cara tá louco Aliás, o cara não, né? É, o robô Civil Avoid Puxa vida Vamos lá Maneiro Um robô drogado Só falta essa, né? Booze Gurps Deu certo Olha, registro Controle do Mr. Handy Que isso? Escolher Protocolo Tá Vamos escolher De boa De boa Protocolos de proteção Protocolo Identificando habitante para proteger Transmitindo Beleza Olha Você tá usando Isso aí Isso aí Isso é É droga Ele tava de boa Agora ele tá Exterminando Folgados Né? As drogas Obviamente King, você abre Até Cara, você abre portas Meu amigo Mas tudo bem Com quem que eu tenho que falar Eu tenho que falar com ele, né? Ô Rapaz Posso ajudar? Não Com quem que Eu preciso defender Aqui O que que é isso? Caramba, tem vários necróticos Folgados O que diabos eu tenho que fazer Nesse lugar? Tem que proteger Tem mais alguém aqui? Deixa eu dar uma olhada Oi Tem mais alguém? Abri a porta Uau Olá Tudo bem? Tem mais um aqui atrás de mim Então vai Toma Toma Ah, é isso que a gente tem que fazer Limpar esse lugar Folgados Toma Tampa de garrafa Tubo de ensaio Beleza O que nós temos mais aqui? Olha Luvinhas de forno Muito bom pra não queimar a mão Um melão Aleatório aqui Tudo bem Vou pegar o melão pra plantar lá Na nossa casa Foi só isso? Terminamos, Folgados? Deixa eu dar uma olhada Eu acho que terminamos Ou não Proteja a oficina Tá Quais são as outras missões aqui? Ah, Diamond City É só isso mesmo Carambas Tá, eu preciso limpar o restante Ah Tá, nós temos que limpar esse lugar Pacificar, né? Vamos abrir essa porcaria Tem um robô aqui que não ajuda em nada Feira da mãe Vamos lá Vai Abre Aê, garoto Wow Toma Carne de barata Olha, a gente pode fazer aquele Eu não lembro o que era agora Era uma comida Red X Ventilador Excelente O que mais? Xícara Bandeja cirúrgica Não Ride Away Steam Pack Caramba, tem bastante coisa aqui Folgados Steam Pack Bolsa de sangue Burbon Opa Burbon Muito bom O que é isso? Não, uma cadeira de rodas Tá, não tem nada aqui A gente pode dormir aqui Bom, aqui tá limpo já A gente tem que limpar Ah, olha só Tem alguém aqui Você tá vivo? Tá vivo Não, tá morto Tá morto Tá morto Aqui não tem mais nada Algum colecionável Também não Tá, tá mais ali na frente Então Ah, olha só Não é tão longe 22 passos Ah, dentro dessa casa Folgados Com certeza são necróticos Malditos Eu não consigo Entrar aqui Que su... Oh, oh, oh Que susto Filha Caramba Ah, olha só Eu consigo matar isso daqui Sem abrir a porta Será que eles abrem a porta Folgados Vamos fazer um teste, né? Oi Beleza Toma O cara nem levantou Acabei de matar o seu amigo aqui, ó Rapaz Bom, acho que a gente não vai descobrir Se ele abre a porta ou não Porque ele vai morrer antes Opa O King abriu a porta, tá bom? Isso aí, King Mata ele, garoto Muito bom Muito bom Toma aqui um petisco Colher Será que a gente terminou a missão agora? Folgados Magic X Cycle Fungo cerebral Será que o nome é desse jeito porque parece um cérebro? Ou será que tem alguma coisa a ver com o cérebro de verdade? Opa, tampa de garrafa Camponês morreu, infelizmente Tudo bem Não tem problema Não que eu ligasse Cartucho Camisa de flanela Jeans O que que é isso aqui? Guia de sobrevivência Ah Coleta permanentemente mais carne de animais mortos Tá bom Opa Um baú Ah Mais fungos Cartucho Right away Revolver caseiro Ah, beleza Vou pegar esse Que disse que é melhor que o meu Então vamos lá, né? Fazer o que? Tá E agora? A gente tem que voltar pro meio Vamos voltar pro meio Olha só 27 passos 20 18 15 Tem que matar Não, esse aqui tá morto já O que que a gente faz aqui agora? Agora você pode usar a oficina Completou Relate seu sucesso aos camponeses em Crash Green Top Ah, tá Eles querem se mudar pra cá, né? Lembrei agora Caramba, eu tinha esquecido essa missão Vamos ver onde a gente tem que ir, folgados Cadê? Aqui, ó Vamos viajar rapidamente, então, né? Simbora Chegamos aqui, então Vamos conversar com essa mulher Mulher? Mulher? Mulher Sim, eu tô Eu tô de volta Uh, você tá bem judiadinha, hein? É, quer dizer Fala Eu limpei o lugar pra você Deve ser seguro agora pra você e seus amigos 93 garrafas só? Você tá de sacanagem Ah, vocês vão apoiar os Minute Man? Tá bom Excelente Então eu vou lá agora falar com o Preston Né? Vocês podiam se mudar pro santuário ao invés de Enfim, ao invés de, né? Mudar pra aquele outro lugar Eu tô precisando de gente, de mão de obra Mas, bom Então tá Tomar só água aqui antes da gente ir, né? Voltamos pro santuário E a gente vai agora ver quais armas dá pra modificar Se eu não me engano, aquelas duas que a gente achou A assassino e a Não é cavaleiro? Deixa eu dar uma olhada aqui, folgados Eu já vou guardar elas porque eu não tenho parafuso, né? Olha só Assassino Fuzil de caça Causa 50% a mais de dano contra humanos Essa arma é muito boa Eu quero usar muito ela Só que a gente tá sem parafuso Pra melhorar ela o máximo possível, tá? Então eu vou guardar ela por enquanto E o implacável que é a pistola também Não tem como a gente melhorar ela Porque não tem parafuso da folgados Então vou modificar o cavaleiro Que é o bastão Já deletei aquele full tacotoba, né? O bastão que eu tava usando Porque a gente vai nomear esse de tacotoba Cavaleiro bastão Modificar Sem melhoria Afiado Olha só 55 a mais de dano Os alvos sangram Perfurante Causa mais dano Farpado Causa mais dano Hummm Será? Qual será que é melhor, folgados? O dano é igual Eu acho que eu vou com afiado, vai Enrolado em correntes 66 de dano Nossa, caramba, mas eu preciso colocar um ponto em ferreiro, né? Com lâminas também Ferreiro Nível 2 Olha que beleza Tá, vamos no afiado então fazer Isso mesmo Excelente Natural Qual cor que a gente vai colocar, folgados? Vermelho Mogno Cedro Carvalho Preto Azul Vermelho Não, vermelho tá meio rosado, né? Cinza Vamos colocar cinza Ó, azul Azul Cinza ou azul Vamos colocar azul Azul com vermelho de sangue dos inimigos Fica legal, né, folgados? Dá um contraste Ah, beleza Agora a gente precisa nomear ele, caramba Nomear Cadê? Renomear Vamos lá então Colocar Fon De novo, né? Taco Toba Olha que nome excelente, né? Não tinha como ser melhor Sofre 15% a menos de dano quando a gente bloqueia Excelentemente bom Tá, deixa eu favoritar ele aqui agora Cadê? Taco Toba Favoritar Vamos colocar ele na Número 1 Caramba Ela quer O que foi? Ela tá me pedindo uma cadeira Isso não é a hora Ah, talvez Talvez Nós veremos Ô Mama Murphy Eu não tô querendo conversar com você agora, caramba Mas que escassio Construa a cadeira para Mama Murphy Fala que é uma cadeira, folgados Olha só o Taco Toba Vamos testar Beleza Cadê o Preston? Depois é de... Vamos construir essa cadeira para ela, vai Cacilda, viu? Cadeira Especial Cadeira da Mama Murphy Tá bom Cadeira da Mama Murphy Aqui, ó Pode ser aqui, ó Do lado? Não, aqui não Aqui dentro, então, né? Tem como girar esse negócio? Tem, beleza Aqui Construir Olha só que beleza Vai lá, Mama Construir para você Tá lá Vai lá Você me lembra do jogo que eu conhecia Tá bom Construir Completei Isso que importa Cadê o Preston? Preston Ah, vamos colocar então aqui também A armadura, né? Caramba Se transferir Aliás, a gente precisa Consertar antes Deixa eu ver, folgados Criação de itens Tá Esquerdo Tem como consertar Não, eu acho que não precisa consertar Vamos dar uma olhada, então Se dá para colocar de uma vez Vamos lá Colocar nessa daqui, né? Transferir Ah, reator de fusão, não Ah, cadê? Braço esquerdo Beleza, o torso já tem Então eu vou guardar na caixa de ferramentas também Se couber, né? Porque olha só o tamanho do torso Porque esse negócio é pesado demais, folgados Transferir Meu inventário Minhas armas Armaduras Aqui, torso Guardar Coube Que beleza, hein? Olha só, então a gente precisa achar o Preston agora Ah, achei você, Preston Cadê o seu rifle, cara? Sumiu o seu rifle? Os Minutemen estão com tudo Ajudei o assentamento que você me indicou Enquanto isso, ainda abri caminho para um novo assentamento Que notícia maravilhosa Desse jeito, vamos recuperar toda a comunidade das mãos desses vilões De qualquer forma, eu fico feliz que esteja aqui Algo aconteceu Finalmente podemos começar a pensar em mais do que sobrevivência Crescemos o suficiente para termos problemas de comunicação com os nossos assentamentos Esse é um bom problema para se ter Eu tenho a solução? Acho que está na hora de retomar o castelo Ele costumava ser o QG dos Minutemen antes do meu tempo Ah, interessante, cara É bem fortificado, bem localizado E mais importante, ele tem um transmissor de rádio potente Que poderíamos usar para transmitir para toda a comunidade Ah, legal O que aconteceu, cara? Agora eu não vou ler, Fulgados Um monstro veio do mar e destruiu o Forte Carambas Um monstro que veio do mar? Caracoles Entendi Ah, tá bom Vamos fazer isso, então Retomar o QG, né? Quartal General, para quem não sabe o que é QG Encontre os Minutemen perto do castelo Excelente Subi de nível Eu acho que vou colocar Ferreiro, Fulgados Eu acho que eu vou Eu tenho dois níveis para colocar? Como assim? Eu não tinha percebido isso Ferreiro Ou louco por armas Uh, louco por armas É bom, viu? Hum, eu posso colocar em tantas coisas Eu não sei Estou perdido Eu não sei, Fulgados Ah, meu Deus do céu E agora? Esqueleto de... Ah, não Por enquanto não vamos... Ah, Ferreiro Ou Armeiro Armeiro tem? Quem sabe Armeiro Tem também Armeiro nível 2 Ah, eu não sei agora Eu quero colocar em tudo, Fulgados Ah, louco por armas Louco por armas e... Aqui não tá Aceitar Ah, Ferreiro Vai, Ferreiro Hum... Será, Fulgados Ferreiro, eu não sei Não, 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 não Eu acho que eu vou colocar Ferreiro mesmo Fulgados Não quero nem saber Aceitar Ah, nós temos um Ferreiro agora Dá para modificar ainda mais O nosso Tacotoba Ah, que excelente Sem contar que a gente pode melhorar Nossas armas ainda mais agora E tem um pássaro Piando extremamente alto Aqui, mas tudo bem Ah, vamos lá Modificar Afiado Enrolado em correntes E aqui, azul Tem alguma coisa Alumínio Ah, a gente pode colocar em alumínio E aumentar ainda mais o dano Caracolos Construir Certeza Não precisa nem pedir duas vezes Afiado Com lâminas Enrolado em corrente Enrolado em corrente 74 de dano Caracolos Fulgados Agora sim, hein A gente precisa de Ferreiro nível 2 Para colocar uma serra Aliás, Fulgados Uma serra no taco Caracolos 81 Caramba, Fulgados Eu acho que eu vou Hum, tá Cano Tem tanta coisa Que Pô, eu tô perdido Sem boca Olha, freio com espinhos Ah Recuo Enfim Eu tô perdido, Fulgados Eu não sei o que eu faço Dano excepcional Gatilho mais sensível Melhor cadência Tá, vamos colocar isso aqui Caracolos Gostei Gostei bastante Tô gostando demais disso Fulgados Deixa eu ver o taco Eu quero ver quem vai mexer comigo agora, hein Cadê? Eu devia ter melhorado a pistola, né Fulgados Eu tinha alguns parafusos Mas não era tanto Porque, olha só Tem pouca munição E a pistola é o que eu mais uso Né? Mas tem problema, Fulgados Não tem problema Vamos ver onde a gente tem que ir Então Cadê esse tal QG? Ah, eu tenho que ver nos dados, né Dados Recuperando Encontre os Minutemen Perto do castelo Tá, aonde que é isso? Vamos ver aqui Mapa Perto Aonde que é esse castelo? Você tá falando sério? Meu, isso aqui é longe pra caracas Olha o tanto que eu vou ter que caminhar, Fulgados Tá, então eu vou viajar até aqui Sede de jornal Tem como? Não, ainda não descobri esse local Tá, então Prédio de administração Daqui eu venho pra essa estrada A gente já viu que é isso aqui também E já vai descendo por essa estradinha aqui, ó Caramba Olha o lugar que a gente tem que ir, Fulgados Lá na... 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 Enfim Estamos a caminho do nosso objetivo Eu queria falar pra vocês que eu vesti a armadura de ferro Porque eu acho que a gente precisa estar preparado pra retomar E o QG Esse castelo dos Minutemen, Fulgados Se é um castelo, então ele é bem reforçado Deve ter vários invasores, inimigos, bandidos, permutantes, necróticos Deformidades, monstros Eu não sei o que tem lá Eu só sei que a gente precisa estar preparado Eu sinto que a gente precisa estar bem preparado Sem contar que o caminho é longo, né? Olha só Tem muito inimigo no caminho Eu encontrei também um campo de invasores bem pequeno Que a gente vai limpar agora E depois nós iremos seguir para a sede regional da Bad TFL Que eu não sei o que que é E de lá nós vamos para o sul Ao ponto de encontro com os Minutemen Então vamos lá Vamos limpar primeiramente Esse pequeno campo de invasores que tá logo aqui Opa, tem uma torreta Olá Tô quebrando a torreta ou não? Ah, não tava dando pra ver a vida só King, quer saber de uma coisa? Oh, tem uma... Caracales Uh, quase que explodiu Eu não tinha visto isso daqui, carambas Vamos lá Vamos entrar arrebentando tudo King, vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Cadê? Eu não tô vendo ninguém por enquanto Uhul Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Tem alguém aqui? Opa, você meu caro Depois eu saqueio Depois eu saqueio Tem mais alguém? Eu tô ouvindo vozes Aqui, opa Steam pack, água purificada Larari, vamos Opa, uma escadaria Dá pra onde aqui? Carambas Uh Olá Toma Agora pancada Toma Já era sua cabeça, minha amiga Tem mais alguém aqui? Opa, olá Toma Vamos lá Pancada poderosa Tem alguém Olá, meu caro Tudo bem? Caramba, essa pancada poderosa É muito forte, folgados Esse taco tá muito bom Tem alguém atirando na gente aqui Quem que é o maldito? Bom, enfim Essa é a pancada normal E essa é a pancada poderosa Vai Aê, garoto Depois a gente saqueia Depois a gente saqueia Tem alguém atirando em mim aqui Quem que é o cretino? Ah, é você Corre, fol Corre, corre Eu preciso pegar aquela habilidade Que faz com que a gente vire um trem A gente pode correr e trombar nos inimigos Atordoando eles, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Qual que é essa habilidade? A gente precisa de mais um ponto de força Se eu não me engano Hum Cadê? Aqui, ó Nível 10 Não, a gente precisa de dois pontos de força, folgados Caramba Trindador Piuí Todos a bordo Quando estiver usando a armadura potente Correr rápido para cima dos inimigos Os machuca E tonteia Caracoles Robôs e inimigos gigantes São imunes à tontura Tá bom Ah, no máximo Correr para cima de inimigos Usando a armadura potente Agora causar dano massivo E os derruba A aterrissagem de impacto Caindo perto de inimigos Causa ainda mais dano Caracoles, folgados Que legal A gente vai ser um trem Literalmente, né? Matamos todos? Cadê aquele cara? Ah, não, tem um aqui, ó Toma Eu acho que a gente limpou Opa, tem uma torreta aqui, ó Vamos lá Toma Uh, quase que a gente destruiu ela já Cuidado que ela explode, né? Deixa eu atirar de longe aqui Beleza Terminalzinho aqui Que devia ser para controlar a torreta, né? O que ela dá? Cartucho Beleza Scanner Não Não, não vou pegar, não Bom, vamos saquear o lugar Oh, a gente pode dormir aqui também Para pegar o bônus, né? Olha que beleza Deixa eu sair da armadura, então Sai da armadura Aê, garoto E vamos saquear lugares Se a gente encontrar alguma coisa boa, folgados Eu volto, né? Para dizer que a gente não encontrou nada, folgados Eu encontrei uma arma Que tem visão noturna Olha só Visão noturna A gente pode pegar esse mod e instalar em outra arma Então vou coletar essa arma aqui E tem um baú também, ó Tampa de garrafa Cartucho Peso leve Pinto... Não, deve ser um lixo Essas armaduras aqui Também tinha um baú Aqui embaixo Opa Tem mais coisas aqui Que beleza Um sinal de frequência que a gente já viu, né? Vinho Melhor pinga de Bobrov Olha, que beleza, hein? Aqui não tem nada Onde que estava o baú que eu ia mostrar para vocês? Não era nessa escadaria, não É na outra ali, carambas É nesta daqui Não, não é aqui também Aqui, ó Eu já saquei, folgados Esse baúzinho aqui embaixo da escada Todo escondido Já saqueiamos aqui também Então vamos lá Eu acho que eu vou dormir E daí a gente vai seguir o nosso caminho Folgados Eu achei um lugar bem bizarro aqui Olha aquilo ali Cratera Cranbridge Cambridge, não Cranbridge Tem um baú ali, folgados Olha lá O que será que tem nesse baú? Oh, oh Bom, eles não me viram ainda Mas tem muito necrótico E tem um bizarro ali pra caramba Que ele tá Luminoso Deixa eu dar Olha que bizarro, folgados Radiação Tem muita radiação nesse lugar também, hein Caramba Opa, eles me viram Oh, 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 oh Isso não é bom Isso não é bom, King Uh Tem um monte Tem um monte vindo Vamos matar, vamos matar Vamos lá, calma Pega, King Aê, garoto Já foi Toma Pode vir que eu tô com armadura, seus malditos Uh, tem Tem o brilhoso Tem o brilhoso Ai, caramba O brilhoso É complicado Pula aqui, pula aqui, King Ai, King Vem cá Ah Tô aqui em cima E agora? Hã? Toma Vamos lá Deixa eu acertar esse Bando de malditos Morreu Vem cá Eles correm, folgados Deixa eu matar esse cara aqui Vem Oh, filha da mãe Errei Errei de novo Opa Defendi Toma Opa Defendi também, cara Toma Tem mais algum? King, tá bem, cara? Calma lá, calma lá Vou usar um steam pack em você, vai Toma Porque eu não tô usando muito mais, né Por causa da armadura A armadura protege muito Toma Eu acertei no King sem querer Toma Cadê o cara brilhante, folgados? O cara brilhante sumiu Sumiu mesmo Tampa de garrafa Lata Tampa de garrafa Dente de rato Não Carro de brinquedo Opa A gente tá precisando Que esse carro de brinquedo dá Os materiais, né Bloco O que você tem Tampa de garrafa Mais um bloco Caramba, bloco E deu o que mais tem, né Eu não ligo não Porque deu A primeira letra do meu nome E eu preciso achar Aquele cara brilhante, folgados Oh, filha da... Ah, tá ali, ó Oh, 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 oh Calma Caramba Uau, uau, uau Ele é muito resistente Ou eu não acertei nada nele É um dos dois Caramba, tem um invasor batendo nele Toma Toma, garoto Vem Toma Vem cá, vem Toma Acerta Toma Vai, cai Cai lá embaixo, maldito Cai Cai lá embaixo Vai Caramba, que bicho duro de morrer Tampa de garrafa Cartucho Escopeta Sangue Uau, uau, uau Que isso, maldito Sangue radioativo Material nuclear Beleza O que que você... Ele caiu ali? Ele caiu, né Cadê? Tampa de garrafa Tampa de garrafa Cartucho Escopeta Olha que beleza Agora como que a gente vai pegar Aquela porcaria Deixa eu usar o steam pack Beleza Olha só Não aparece eu injetando o steam pack Então eu acho que a armadura injeta o steam pack em mim automaticamente, né Puxa vida Deve ter alguma seringa aí Perto Mas enfim Arca Cartucho, cartucho, cartucho Granada Minha de fermentação Vou pegar isso daqui também Porque tá falando que é melhor que o nosso, né Olha que beleza Achamos uma arca Tem mais alguns lugares pra gente saquear aqui também, folgados Deixa eu mostrar aqui no mar pra vocês Então se vocês quiserem vir aqui nessa cratera Olha só Descobrimos um lugar chamado Plaza Monsenhor, folgados Eu tô achando que é uma masmorra E tem alguém atirando em mim já Aonde? Ah, ali, ó Invasor meliante Ô, cara Beleza? Aliás, mulher Vem cá Vem aqui perto da janela Vem que eu te dou um presente Na cara Vamos entrar aqui então Tem alguma porta Oi Tudo bem? Ele bloqueou também Bloqueei, cara Toma, seu lixo Uau Tem uma torreta ali E aí, beleza? Não morreu ainda Ele é da mãe Por causa da armadura, né? Então toma Deixa eu desativar Tem como? Beleza Vamos desativar as torretas Controle de torretas Tá Tem mais alguém ali perto Vou desativar Tá, desliguei as torretas Excelente O que você tem, meu caro? Cartucho Ferrolhos Nada de bom Ô Olha só Red X Só isso também De bom Matei mais alguém aqui Aliás Só falta Uma pessoa Um invasor Que ouve a voz Em algum lugar Será que tá aqui em cima, folgado? Isso não é possível Será que isso é uma tentativa De deixar a gente com medo? Eu acho que era melhor Colocar um ser humano, né? Olha, eles colocaram Um ser humano aqui Mas ali eles colocaram Um boneco Enforcado Isso não é muito amedrontador não Apesar do boneco ser bem Maligno, né? De aparência Tá, eu ouvi vozes Mas não tô achando Quem tava falando Enfim Então vamos lá Ah, tem mais alguma coisa aqui Opa, tem uma porta Ah, olha só, folgados Eu falei pra vocês Que era uma masmorra Vamos entrar então Olha, que belo lugar Tem uma fonte Caramba, só que não tá funcionando, né? Aliás Eu acho que não funciona Faz muito tempo Tem até musgo em todo lugar Larari, larari, larari Tem armadilha Sempre tem armadilha aqui, né? Máquina de cigarros Uh, não, pense nisso Não tenha calma Psicopata invasor Tá funcionando isso daqui Ativar Oi, alguém falou comigo? Oi, tudo bem? Vem cá Vem cá, garoto Vamos lá Corre, corre, corre Uh, tem uma torreta aqui Caramba Tá certo que eu tô com armadura Mas também não é pra abusar, né? Opa, tem mais um cara aqui Aproveitar matar ele já Olá, meu amigo Tudo bem? Toma Vamos matar aqui A torreta Uau, 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 uau Cuidado Carambas Toma Psicopata Opa Defendi, cara Toma Virou um monte de carne Despedaçada Uau, uau, uau O que é isso, palhaço? Toma Cuidado, cara Aquela torreta tá enchendo o saco, né? Deixa eu flanquear ela aqui Toma Cadê o cara? Cadê esse filho da mãe? E aí, garoto Beleza? Opa Ô, maldito Eu também tenho, cara Ó, toma aí Ah, caramba Matei todo mundo Matei Olha, caramba Carbonizou a pessoa, hein? Deixa eu saquear o corpo dela aqui então Com cuidado Beleza, com licença É... Cocteau Molotov Canivete Eu acho que a gente já matou todo mundo aqui dentro Fogados Cocteau Molotov Steampack Submetralhadora a gente já tem, né? Uh, tem mais gente enforca... Enforcada não Caramba Um gancho na espinha Dorsal Que coisa mais bizarra, né? Esses inimigos aqui Eles não são tão fortes assim Olha que a gente tá jogando muito difícil Fogados Ah... Tem mais alguma coisa de interessante Liga aqui a luzinha Caramba, que luz forte Muito mais forte que o meu pit boy, né? Olha que beleza Eu vou dar uma vasculhada aqui Pra ver se a gente acha alguma coisa de bom Opa, mais um daqueles macacos Bisturinho cirúrgico Nada de interessante Tá, olha Eu podia ter pego o elevador, mas tudo bem Moedor de pimenta Ó, pegamos o moedor de pimenta Que a gente tava precisando Pra materiais Estação culinária Bem forreca, né? Mas tudo bem E aqui tem o quê? Devoratrônico ativar Hum, tem algumas comidas aqui, hein? Comida mofa... Não, não quero Não tô afim, não É, não me apeteceu não, folgados Essa comida mofada Encontrei, folgados Uma loja de roupas Olha só Roupas e acessórios, né? Tem alguns óculos Óculos de sol, olha Gostei desse aqui, hein? Esse daqui é de mulher Não quero Tem várias roupas Roupas de peão Interessante Vou pegar pra ver depois Viseira desbotada Eu acho que eu não tenho ainda Traje, bege, sujo Eu acho que eu já tenho É, tem também aqui um item no display, né? Olha que interessante É um... Aliás, tem vários... Olha, tem vários itens aqui no display Agora que eu vi, folgados Caraca, que coisa bizarra Olha É pra comprar também? Apesar que eu matei todo mundo Eu posso pegar de graça, né? As cabeças e os corpos mortos Mas tudo bem Ah, o que nós temos E também tem um... Olha, um camponês Que tá aparentemente amarrado Apesar de não ter nada aqui no braço dele Tem calças de exército sujas Vocês falaram que isso daqui é bom de armadura Eu vou pegar também Pra eu ver depois Um roupão Poxa vida, um roupão É muito bom, folgados Pra gente relaxar na nossa casa Ou um boné Uma boina Legal, gostei Vou pegar também Eu coleciono... Opa! Uniforme de beisebol Pega também O que mais? Toca cinza? Pega também Pra colecionar, folgados Eu sou um colecionador Aqui não tem nada Tá, vamos conversar então com esse cara Eu ouvi alguém falar alguma coisa? Não Deixa eu usar um steam pack Ah, camponês E você, cara? Preciso te ajudar Por quê? O que você tá fazendo aqui, cara? Ah, vocês estavam em vigia? Te pegaram? É, eu acho que eles vão te matar, cara Porque tem várias cabeças no display, viu? Não é da minha conta Tá, mas você não vai morrer, cara Porque eu vou matar todos Eu acho que você vai acabar morrendo Por mim mesmo Cartucho, pistola, beleza Da última vez Sequestro Fale com Preston Garvey Eu tô achando que esse cara ia se juntar ao santuário, folgados Porque da última vez que a gente ajudou alguém, né? Um camponês que tava em perigo lá com os ratos toupeiras Se eu não me engano Ele simplesmente foi embora e não se juntou a gente Então, se não for pra se juntar ao santuário Eu não quero nem saber, eu mato mesmo Mas, avarentemente, ele fazia parte de uma missão Então a gente vai conversar com o Preston Garvey E eu vou ter que mentir aí que eu achei ele morto Né? Isso não é muito bom Mas enfim Tá, deixa eu continuar vasculhando o lugar, folgados Achei mais alguma coisa interessante, né? Liberei esse robô que tava preso aqui, né? Eu destranquei o terminal Ativei ele como robô polícia Então ele vai guardar esse local aqui Daqui pra frente Até ele morrer, né? E eu descobri também esse lugar de comida, folgados Olha só Peguei várias coisas aqui que a gente tava precisando E eu queria mostrar um negócio Eu tenho um item muito interessante aqui dentro dessa Dessa geladeira aqui, folgados Olha só que beleza Tem um anabolizante E duas cabeças Tranquilo, né? Uou! Tinha armadilha aqui, carambas Tem como eu desativar agora? Não, não tem mais Como pegar o circuito também, não? Puxa vida Então é isso aí, olha só Vamos procurar mais coisas interessantes aqui nesse lugar Opa! No andar de cima ainda tem mais gente aqui, carambas Eu vi alguém andando aqui Oh! Tem uma torreta aqui também Deixa eu acertar ela rapidinho Toma! Porque ela explode, né? Tem que acertar de longe Mudar aqui de arma Oh, maldita! Para de atirar já King... Ah não! King tá bloqueando o caminho aqui Beleza! Então vamos lá Será que eu atraí alguém? Opa! Peguei aqui cartucho Cano de aspirador O que que é isso? Garrafa vazia Aqui não tem mais nada Uh, não tem mais nada Amasso de cigarros Pega também, vai Oh, que susto Filha da... Mãe! Toma! Abre essa porta Tem armadilha O que será que tem aqui? Olha! Calibre, cartucho, cartucho Será que eu consigo usar essa porcaria? Calibre 50 Ah, é uma loja de armas folgadas Terminal de Griswold Interessante Depois eu vou dar uma olhada nesse terminal Aqui tem várias armas Olha, míssel Pra nossa lança-foguetes Né? Aqui tem uma pistola porcaria Que nós temos aqui Uh, balança de boeira Não, esse negócio de balança Eu já falei pra vocês que não é legal Né? Mira refletora Olha que beleza Cartucho Escopeta Cano duplo De cano curto Não gostei não Posso ativar? Ah, alguém... Tem alguém pra me atender? Não? Oi! Nenhum bandido veio Folgadas Eles são surdos, né? É a radiação aí Dos tempos De agora Cartucho Opa, pegando bastante cartucho Separado aqui É isso aí, King Mostra pra ele que Não pode assustar o herói da série Assim não, filho da mãe É... Tá Deixa eu ver o que tem esse terminal Aqui, bancada de armas Terminal de Griswold O que será que dá pra fazer aqui? Sistemas cabeados Finalmente consegui Tudo está funcionando Tá bom Executar disco O que é isso? Executar que disco? Executando o disco Propriedade Não leia Sim, você Da morte O que é isso? Ah, morrer, matar, exterminar O que é isso? É coleção de poemas De Griswold Enfim Deixa eu pra lá É... Aqui tem alguma coisa Eu vi alguém ali Cara, eu vi alguém ali Folgadas Já tô O cara tem a capacidade De tomar a nuca cola E colocar aqui de volta Puxa vida Joga no lixo, meu amigo Vocês fazem isso também, Folgadas? Eu faço muito disso Às vezes eu Tomo, sei lá O restante da caixinha de leite E coloco a caixinha vazia Na geladeira Aliás, eu fazia Eu não faço mais isso, né? Opa Olha só O cara aqui Tranquilo Sentadão Oi, amigão Beleza? Pega fogo aí Não era pra fazer isso Mas tudo bem Ele tá pegando fogo ainda Tentou me acertar Não conseguiu King, pega, pega Pega ele, King E aí, meu amigo O que você tá pegando ali, cara? O que você tá pegando ali Dentro do baú, seu palhaço? Deixa eu ver Cartucho, cartucho Fuzil de caça Eu não faço a mínima ideia Que ele tava tentando pegar Folgado Estação química? Olha Tem como usar? Não Não tem como usar Porque a gente tá usando Uma armadura potente Tem o terminal da sua ali também Ah, o que que é isso aqui? Lata de café Não, eu não gosto de café Folgado Aliás, eu detesto café Pra falar bem a verdade Pra vocês Opa, dinheiro pra guerra Tá O que mais? Fungos Deixa eu ver o que tem Esse terminal aqui Rapidinho Especialmente você Toque nisto E morra lentamente Então tá Opa O King abriu a porta Pra gente Oh, 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 oh O que que foi isso? Caramba Ah, olha só Era uma armadilha Eu nem vi Nem vi folgado Bom, tô batendo aqui Não tem problema Estou fazendo barulho mesmo O que que vai me enfrentar? Estou usando a minha super armadura Essa armadura é muito legal, né Folgados? Caramba, o que que é isso aqui? Ah, é pra gente sair Bom, eu acho que a gente terminou então Vamos sair, Folgados Folgados, essa cidade tem muito lugar Pra explorar Olha só, tem uma igreja ali Tá cheia de necróticos Eu vi alguns super mutantes ali também E o nosso objetivo Aliás, nosso objetivo não Nosso objetivo secundário Vamos chamar de objetivo secundário Que é a gente chegar naquela sede Tá logo aí na frente Então eu vou deixar isso pro próximo episódio Folgados Porque esse vídeo já ficou longo demais Se você gostou Comenta, favorita E compartilha no Facebook Dá um joinha pra dar um suporte No canal Joinha e favoritos São os mais importantes São os que divulgam esse canal Se você não é inscrito Se inscreva aí pra ver os próximos vídeos Que vem por aí Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã Uma boa tarde, uma boa noite Dependendo do horário que você está assistindo E até a próxima Falou, Folgados Eu tô precisando consertar o meu braço aqui, ó Meu braço esquerdo Ou é o direito? Eu não sei agora também Tchau 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 Tchau